Adriano, por que os ricos não vão à igreja? Ixi, isso é tipo de pergunta, Deves? Que isso, né? Polêmico, isso é muito polêmico, né? Mas, ok, né? É uma pergunta, vai ajudar a comunidade, então, vamos lá, vamos entender por quê. Pessoal, por que que os ricos não vão na igreja? É uma premissazinha aqui, é que alguns ricos sim vão para a igreja, e eu vou falar alguns segredos aqui, e não é errado ir para a igreja, ok? Não é errado ir para a igreja, e só que, primeira coisa é que a igreja é um péssimo lugar para quem quer enriquecer. Primeira coisa é isso, né? Por isso que os ricos não vão para a igreja. A igreja, você, com as pessoas que vão, não querem enriquecer, querem outras coisas, né? Querem ganhar um carro, uma casa, assim, de graça, que caia do céu. E acontece que a grande maioria não quer algum milagre e tal, esse tipo de coisa, né? Não quer trabalhar, não quer fazer de fato para conseguir. Então, esse tipo de pessoa, os ricos... O rico, quando eu falo rico, é pessoas prósperas financeiramente. As pessoas querem distância desse tipo de pessoa, né? Porque ávens da mesma plumagem voam juntas. Por isso que você não vê um pombo voando com um gavião, entendeu? Um passarinho voando com um pombo. Você não vai ver isso, ok? Uma galinha com um pombo. Então, por isso. É por isso que os ricos não vão para a igreja. Porque, como maioria, sim, tem pessoas com mentalidade ótima, com... Nossa, assim, bem... Entendeu? Mas a grande maioria... Eu colocaria que 95% de quem está na igreja tem uma mentalidade péssima, né? Do ruim. E veja só, gente. A igreja, ela passa... Tem isso também. A igreja, ela passa algumas verdades. Verdades, entre aspas, não comprovadas ali. E umas verdades que, na grande maioria das vezes, a gente não sabe se é verdade de fato. Não sabe se alguém inventou. É uma mentira. Pode ser uma mentira. Que alguém inventou no passado. E até hoje a igreja sustenta essa mentira. Então, não é nada provado. Então, esse tipo de coisa também o rico corre disso, né? Isso é uma coisa que você... Cria crenças. Crenças limitantes. Ah, tipo... Como? Passar o quê? Ah, tipo... Vamos lá. Uma crença que eu vejo muito. É... Espera. Espera que o que é teu vai chegar. Puta que pariu. O que é isso? Né? Espera. Trabalha. Se esforça que o que é teu vai chegar. Dá o teu melhor que o que é teu vai chegar. Mas, porra... Espera. Para. E descansa. O que é teu vai chegar. Já está escrito. Está tudo escrito. Se for da vontade de Deus, eu vou conseguir. Se não for, eu não consigo. Esse tipo de coisa é... Assim, é uma crença que... É uma das piores crenças que existe. Se não for a pior. Né? É uma bola de... De canhão amarrada nas tuas pernas. É uma... É uma âncora amarrada nas tuas pernas. Se tu tem uma crença dessa... Vai ser muito difícil tu prosperar. Tu progredir. Entendeu? Então, veja aí que... É muita coisa, né? É por isso que a maioria dos ricos não vão para a igreja. Né? E quem... A maioria... Quem está na igreja é pobre. Entendeu? É por isso, né? E tem mais. Vocês têm acesso aí ao treinamento, né? O que eu falo aí é o segredo do sistema. O que eu falo sobre um pouco desses... Desses segredos. Segredo das igrejas. Segredo do sistema. Segredo dos governos. Segredo das empresas. Ou... Ah, isso é sensacional. Né? Então, algumas coisas... É isso que eu falo, assim... Dando exemplo ainda mais, né? Né? Bem mais calmo aqui. Ok? Então, vamos parar por aqui. Né? Já tá... Já tá bem polêmico. Ok? E... Seu nome não era pra ser Davis, não. Era pra ser Dennis. Dennis o pimentinho, hein? Né? Não é isso, né? Vamos lá, gente. Próxima... Pergunta aqui. Maravilha. E... Sem... Sem muita polêmica. Próxima pergunta aqui. Uma dúvida, hein? Uma dúvida. Bora lá.